E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS F-16C Viper. Dando continuidade, o F-16 tem armamento novo, o AGM-88. Dê um olhado no meu canal aí, baseado no link. Vai ter manuais do Falcon BMS e a tabela, que é essa tabela aqui, peraí. Essa tabela é o próprio, o Matt Agnes disponibilizou. Então, baseado nessa tabela, no RWR, você pode identificar esses alvos aqui como ameaça. Esse aqui é o manual do Falcon BMS e Falcon BMS. Estamos usando o modo H-A-S, H-A-S. Por isso que eu coloquei o manual do Falcon, porque o DCS até a data de hoje, 26, não tinha atualizado os manuais. Por isso, pegue-se aqui e lê, que é quase a mesma coisa, acredito eu. Mas como eu falei no vídeo anterior, não considere-se aqui uma bíblia. O pessoal do DCS vai atualizar o manual e logo lá nós vamos ver como é que funciona. No vídeo anterior, eu peguei um S-15 e um S-11. Na verdade, eu queria pegar os dois. Não deu. Eu peguei o S-11, agora eu vou pegar o S-15 separado aqui. Vamos ver na tabelinha lá interna como é que a gente configura. Por isso, acompanha aí. Beleza, só apontar ali para o rumo que eu quero... Quero passar bem rente a ele. Está vendo aqui? Eu vou entrar por aqui, para ficar bem curto, senão os dois atiram de mim. É por isso que eu criei essa missão aqui, para treinar para os dois. Mas eu quero pegar só o S-15. Não é bobo, né? Armamento AG. AGM-88. Só tem ele. Então, vai ficar de boa. E lembre-se, eu tenho dois. Assim que atirar um, a aeronave vai ter de ser trimada. Vamos aqui em F. Vamos em WPN. Beleza. Vamos voltar aqui e voltar para a página lá de navegação. Beleza. Vamos deixar aqui nessa distância. E vamos subir. Quanto mais alto, melhor. Como todo armamento, né? Melhor vir de cima para baixo. Beleza. Na nossa tabela aqui, eu vou pegar só o S-15. Não vou configurar para o S-11. Eu quero só o S-15. Para ele rastrear só ele. Ele não está aqui. Tem o S-10. Está o S-11. Na tabela 2, tem o S-15 aqui. Vamos acessar aqui no índice. Não. Desculpa. 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 Vamos voltar aqui. Deixa só ele selecionado. Isso aqui é emoção, pessoal. Só ele selecionado. Beleza. Isso vai mudar o índice aqui para... C-T-R. E vamos dar um reset aqui. E não esquece, não. Desça essa página em só. Ele vai ficar rastreando esse S-1 aqui a cada 4 segundos. Olha lá. Beleza. Mais fácil que isso é impossível. Eu quero só o S-15. Deixa eu ver como é que está as contas medida aqui. Está tudo de boa. Vamos só apontar para o rumo lá. Que eu quero pegar só um. Mas os dois é bem provável que os dois vão atirar em mim. Porque aqui, eu vou estar dentro do alcance de tiro dos dois. Mas nessa área aqui, que é mais curta, eu vou atirar só nenhum. Porque eu quero só o S-15. Então, é bem provável que o S-11 vai atirar e o S-15 vai atirar em seguida. Quando eu estiver no alcance. Beleza, hein, luz? Nossa senhora. Esquenta não, pessoal. Quando eu estiver apontado para ele ali, não vai bater luz, não. Só acelerar um pouquinho aqui. Já estou no máximo. Não pode mais. F-16C Viber, fazendo teste de armamento AGM-88. Na descrição do link aí, do vídeo, tem os manuais do Falcon BMS. E vai ajudar vocês a entenderem um pouco esse sistema de lançamento. Também na descrição tem o meu canal. Acessa lá, que lá tem um vídeo do Matt Egner explicando esse kitim-tipo-tipim. Ele é o cara da teoria, nós é os caras da prática. O vídeo dele, que eu postei lá no meu canal, está com legenda em português. É lógico que legenda em português do YouTube, você sabe como é que é, né? Mas mesmo assim, acessa lá para vocês. Tem uma interação melhor do que ele está explicando. Beleza. Quando eu chegar bem aqui, está vendo o mouse? Aí eu entro na área de tiro. E essa luz, ela vai estar para o outro lado. Então, ela não vai atrapalhar nós, não. Só um instantinho aí, pessoal. Olha lá. A cada quatro segundos, ele procura aquela antena do S15. Deu para pegar aqui a instrução que eu passei? Qualquer coisa, pergunta. Então, volta o vídeo aí para trás. Beleza. Quem está ali, apitando? Ninguém, ninguém. Só mais um pouquinho, pessoal. Eu devia ter colocado mais perto ali, né? Só diminuir isso aqui. A princípio, se não fala a memória, ele está por aqui ou por ali? Não. O S11 está aqui e o S15 está por aqui. Eu acho. Ou seja, que os dois vão atirar. Isso é certeza. Beleza, beleza. Agora, você tem de ajudar, né? Tem de apontar a antena para os caras. O S15 é o único cara que eu quero é o S15. Mas é bem provável que os dois vão atirar em nós. Cadê você? Olha lá, o S11 já está ali. O S15 ainda não apareceu. Olha lá, o S11 aqui, olha. O S15 vão travar. Olha ele ali. Travei. Olha ele ali embaixo, ele pode atirar, que senão vai te derrubar. E acelera. Aí, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Manobras evasivas. Chega, chega, chega-se. Olha lá o místil lá no céu. Dá para ver aqui, olha. Onde ele passou? Eu acho que era ele, né? Sei não, ele nem quer saber. Não sei, nem quero saber, vi. Ai, ai, ai. Vamos ver o que deu isso aqui. Vamos ver se ele pegou o S15. Aqui não está falando nada de destruir. Ah, tem isso aqui também, pessoal. Às vezes, eu estava vendo isso no C-Rail, quando eu estava fazendo os testes de lançamento de miss. Ah, esse que é o que eu ia falar aqui. Às vezes, ele não destrói no primeiro contato. Ou ele danifica ou se... Aí, agora explodiu. Ou ele danifica ou então ele destrói. Naquele esqueminha, pessoal. Vamos aproveitar que estamos aqui. Vamos dar mais um tirinho. Vamos carregar a munição para casa. Vamos pegar o S11 de novo ali. Já atirei nele, mas vamos atirar de novo. Nós já sabemos que o S15 já morreu. Então, ele não vai nos incomodar. Só subir aqui. Vamos aproveitar e dar outro tiro aqui. Enquanto isso, deixa eu configurar aqui. Vamos aqui na tabela. Aqui é o 11, né? Não está aqui, na 3. Aqui é o S, o SD e o S11. Vamos acessar aqui. SD, esse que sai, esse que sai, esse que sai. É só o S11 e o SD. Beleza. Ele vai rastrear esses dois. Vamos mudar aqui para CTR. Coloca em só e dá um reset. Ele vai rastrear só esses dois. Facilitar a nossa vida, né, pessoal? Já que a gente sabe que eles estão ali. Agora a gente volta para lá. E dá outro tiro. Para não perder. O vídeo fica um pouquinho maior, mas você se inteira aí. O S15 eu já matei. Não se preocupe. Olha lá, já apareceu. SD está ali. Nós temos de travar no S11. Esquece não. Beleza. Acho que aqui vai dar. 18 mil peças. Olha lá, o SD. Se eu não me engano, o SD eu acho que é o lançador. E o S11 é a antena. Se não falha, é a memória. Olha lá, o SD já está ali. Eu quero o S11, pessoal. Tem que travar no S11. E quando travar ele, tem que ter a letra TT em cima dele. Bora lá. Contra-medidas. Beleza. Ainda dá para atirar no cara e ainda sobreviver. Vamos dar só uma trimadinha aqui. Eu quero o S11, pessoal. Na descrição aí, tem o manual do Falcon BMS, onde vocês podem ler a literatura e se inteirar dessas páginas aqui, viu? Olha lá, ele sumiu o S11, beleza? Ele tem que estar em TT ali, viu, pessoal? Ele está em AA. Quando ele estiver em TT, você trava nele. Deixa ele ali, ó. O S.A. está sobreposto. Ah, cadê você, cara? Ixi, ali, ó. S11, TT, trava nele. Olha o míssil lá no céu. Errou! Vai no mim, coisa ruim. Não apaga não, piloto. Ixi, agora ele vai te pegar, filho. Apaga não, piloto. Vamos esconder aqui. Vamos nos esconder, porque a coisa ali está feia, filho. Eu estou dentro da área de tiro dele. Aguarde um instantinho. Vamos ver o que vai dar aqui lá. Ali, ó. Tem que ir rastrear mais, não. Acabou os míssiles. Nesse caso aqui, é o míssil que está vendo aquele... Tem duas opções. Espera, espera. Ou então acompanhe o míssil. Deixa eu ver aqui. Ih, está chegando. Esquenta não, vamos dar um tempo. Vamos sair da área dele aqui. Vamos chamar a atenção dele aqui. Vai que ele atira no míssil, né? Vai que ele atira no míssil. E era para ter chegado lá. O cube está aqui, ó. No mouse. Está sobreposto, ó. Morreu? Morreu ou está morrendo? Espera aí. F7, antena. Lançador. Ah, entendi. Espera aí. Acabou foi a munição dele. E eu não sei onde o meu míssil caiu. Eu não sei onde o meu míssil caiu, pessoal. Mas não tem problema, não. Eu tenho acesso ao vídeo anterior e eu mostrei abatendo ele. A munição do cara que acabou, viu? Se eu tivesse outro armamento aqui, eu poderia chegar lá perto e terminar o serviço, né? Mas só com o canhão eu não vou brincar, não. E o vídeo vai ficar longo demais. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Esquece de assinar o canal. F16C Viper, AGM 88, fazendo o teste aqui de lançamento. Acesse meu canal aí. Já tem mais de um vídeo. Obrigado. Fui. 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 Obrigado.